Música Boa tarde, tudo bem meus amores? Segundo mais um SBT e você está no ar daqui a pouquinho. Nós vamos para o nosso prosa na cozinha e hoje, manhã, manhã, vamos fazer um vatapá dos deuses. Você vai aprender junto com a gente, tá? Também tem Fazendo a Diferença e Jogato no seu quadro poderosamente. Mas antes, lógico, é segunda-feira, bebê. É segunda-feira, se ajeita aí, porque estamos em ritmo de festa. É, acabamos de comemorar sete anos no ar e tá rolando show de prêmios aqui no SBT e você. E hoje eu vou te dar um par de ingressos para o Parque Aquático Hotbit Olímpia. Vem aqui comigo que tá muito bonito, tá muito bonito esse nosso banner aqui, ó. Ó, o SBT e você está completando sete anos no ar. Então é o seguinte, ó, você vai curtir com a sua família um dia todo lá no Hotbit em Olímpia, beleza? Para participar é o seguinte, ó, tá vendo o número que tá aqui embaixo? É nosso WhatsApp. Você manda agora o seu nome e a sua cidade. Só isso para a gente cadastrar o seu número aqui, tá bom? Esses números vão para uma urna. Eu vou ligar para alguém no último bloco e você vai atender e dizer assim, eu quero ir para o Hotbit com o SBT e você. Não diga alô, não diga oi Mira, não diga não tô ouvindo lá, não. Com fé, com força, com positividade. Eu quero ir para o Hotbit com o SBT e você. Combinado? Tá valendo a partir de agora e eu tô esperando a sua participação. Boa sorte para você, tá bom? Enquanto isso, roda a vinheta que eu vou para a cozinha. Já tentou descascar um tomate, picar um tomate com uma faca cega? Ó! Minha Nossa Senhora do Brigadeiro! E esta mulher aqui tem umas mãos maravilhosas e vai fazer um vatapá dos deuses. É a Márcia que eu recebo aqui hoje no nosso Prosa na Cozinha. Tudo bem, Márcia? Tudo bem, Mira. Muito obrigada por ter vindo, viu? Eu que agradeço pelo convite. Eu tava dando uma lida aí sobre o vatapá, né? E a receita original vem lá da África, é uma receita que veio de lá e agora ela é muito feita no Nordeste, né? Eu fiquei sabendo que você aí, no Norte, você tem uma receita de família para ensinar para a gente, é isso? Sim, tenho sim. É? Fica bom? Você faz sempre na tua casa? Sempre que eu tenho a oportunidade de fazer, a gente faz, viu? Ah, que delícia! E é um vatapá, é uma comida assim que é feita todos os finais de semana, pelo menos lá no meu estado. É um negócio que dá sustância, tá não? É bem forte, é bem forte. Dá força para a gente conseguir lutar no dia a dia, não é, Márcia? Verdade. Muito bem, eu vou passar para você aí de casa a lista de ingredientes para você fazer junto com a gente essa receitinha deliciosa. E eu achei, ó, as coisas que vão, não tem nada caro não, viu gente? Olha lá, para você fazer a massa, você vai precisar de 5 pães, meio litro de leite e sal a gosto, só isso. Depois, para o recheio, você vai precisar de meio quilo de peito de frango cozido e desfiado, alho, cebola, tomate, meio pimentão, 50 ml de azeite de dendê, meio litro de leite de coco, cheiro verde, coentro, pimenta e sal a gosto. Tira uma foto aí da sua tela, ou dá um print no seu celular para você ficar com essa receita. E se por acaso você perder, você pode rever hoje à tarde, tá bom? Lá no nosso Facebook do SBT Interior, ou acessando também o Tela 2, combinado? E vamos começar por onde, dona Márcia? Vamos começar cortando o alho. Tá. O alho. Você tem seu jeitinho de cortar as coisas em casa? Cada um tem o seu, não tem o seu, né? Tenho, tenho sim. Eu gosto de cortar bem pequenininho, o máximo que eu consigo. Tá. Tá. Fica bem gostosinho. E me conta, quem que começou com essa receita na sua família, de onde você é, Márcia? Então, eu sou de Porto Velho, Rondônia, sou natural de lá. Uhum. E assim, fui criada pelos meus avós desde um ano de idade. Uhum. E quem me ensinou a cozinhar foi minha tia. Hum. Né, ela que sempre foi a cozinheira em casa, então ela sempre me ensinou. A partir de oito anos de idade, eu já tinha... Você já ia pra cozinha? Já ia pra cozinha. Caramba. Com oito anos de idade, eu já tinha já interesse, sabe, em cozinhar. Sempre gostei muito. Uhum. E depois que ela casou... Não era um negócio de obrigação? Não, eu amava. Você curtia? Sempre. Quando ela já saiu de casa, que ela casou, eu fiquei, então eu assumi a cozinha. Entendi. Olha aí. E esse batapá, ela fazia pra você? Fazia. Ou um negócio que já vinha antes dela? Não, ela fazia. Eu aprendi com ela, viu? Muita coisa eu aprendi com essa minha tia. Ah, que legal. Olha aí. Muito. Muito bom. Sabe o que eu, às vezes, eu fico pensando nisso? Eu não sei se eu aprendi a cozinhar com alguém. Algumas coisas, eu lembro da minha avó na cozinha, mas era pouco, assim, algumas coisas pontuais. Sabe, a minha avó fazia uma rosca doce com aquele açúcar cristal, né? Aquele açúcar cristalzinho em cima, ela fazia umas roscas maravilhosas, assim. Mas eu lembro disso, mas eu nunca consegui fazer, não. Tem coisa que vai passando de família, não tem medo, né? Verdade, verdade, sim. E as empadinhas? Que eu fiquei sabendo que você aí também faz umas empadas diferentes, né? Verdade. Então, a minha massa de empada, na verdade, primeira vez, Mira, eu aprendi a fazer empada, foi uma moça aqui de Rio Preto. Em 2015, eu morei aqui em Rio Preto por um ano. Então, essa moça me deu umas dicas. Só que eu não conseguia fazer a massa dela, sabe? Hã. Por quê? Pode cortar a primeira. Agora é o... É, pode cortar tudo. O pimentão, o tomate, a cebola... A cebola. E o pimentão. Cebola. Então, eu não conseguia deixar a minha massa de empada igual a dela. Então, eu fui pesquisando bastante e acabei que elaborei minha própria massa de empada. Caramba! E é difícil fazer massa... É aquela... É muito... Massa podre, né? É a massa podre. É a massa podre. Gente, é tão difícil fazer essa massa podre. Tão difícil. Eu já tentei uma vez. É bem difícil mesmo. Nossa! E assim, meu esposo... Ela tem que estar quebradiça, né? Meu esposo, que foi meu cobaia, porque ele não era fã de empada. Então, ele falava que pra massa de empada ficar boa, ele tinha que comer uma e querer comer uma e mais uma. Enfim. Ai, eu... Gostei. Gostei. É verdade isso, né, gente? Então, não mordei e já não querer mais. É mesmo, né? Isso. Aí foi que eu coloquei uma coisa interessante, porque quando a gente come alguma coisa que não é muito gostosa, na primeira mordida a gente não quer mais, né? Verdade. Fala, hum, não vai. Então, eu fui testando, testando, até que eu consegui chegar nessa massa, que hoje eu trabalho com ela já há seis anos. Tá. Caramba! Eu saí de Rio Preto, fui aprender a trabalhar, a vender em Lages, Santa Catarina. Caraca! Mas você mudou já, hein? Mordei e comecei lá com as minhas empadas. Caramba, que legal! E aí retornei depois de... E aí, um detalhe, desculpa te interromper, mas um detalhe é que a tua empada, ela é doce. É isso? Eu trabalho com a empada salgada, essa história que eu contei pra ti era a empada salgada. Tá, pra salgada. Isso. Depois, como os clientes queriam, às vezes, um docinho, eu não queria sair dessa área da empada e criei a massa doce. A massa também é doce? A massa também é doce. Gente, que legal! E aí, então, desde então, eu tô trabalhando com as duas, salgada e doce, tá? Perfeito! Olha só, gente, que legal, né? Eu acho que eu nunca comi empadinha doce. O que chega mais próximo da empadinha doce é o pastelzinho de Belém, né? Mas mesmo assim, a massa dele é completamente diferente. O pastel de Belém é aquela, é a massa polhada, né? Então, é o pastelzinho de Belém, eu nunca trovei, viu? É outra coisa, não tem jeito. É a massa podre, né? É, a empada é essa mesmo, é a podre. É isso. Tem que ser essa. Quando você acaba de cortar aí, gente, se você é de casa, mora em Prudente, Araçatuba e região, conheça junto comigo os prêmios do SPCAP da semana. No primeiro, segundo e terceiro prêmio tem 10 mil reais em cada um deles. Depois, no quarto sorteio, são 200 mil pra você concorrer. E mais, hein? 30 giros da sorte de mil reais. Fique esperto porque o sorteio acontece dia 18, o título custa só 5 reais essa semana e cedendo o direito de resgate, você ajuda o Hospital de Esperança de Prudente. Então, bora lá comprar o seu. Muito bem, estamos fazendo hoje um vatapá e no próximo bloco tem Fazendo a Diferença, tá? A coisa mais linda do mundo. A gente volta já. E hoje, dia de prosa na cozinha aqui no SBT e você, eu sou a Marcia, nós estamos fazendo um vatapá. Mas antes, vou te relembrar, gente, um par de ingressos pra você curtir o Hotbit, em Olímpia, que tal, hein? Um dos maiores parques aquáticos do Brasil. E pra você participar é simples, é só mandar um WhatsApp nesse número que tá aqui embaixo com o seu nome e cidade. E eu vou ligar pra você no último bloco. Porém, você tem que atender e falar assim, ó, eu quero ir pro Hotbit com o SBT e você. Eu vou ligar pra você ao vivo e você tem que acertar, não pode falar alô. Combinadíssimo? Bom, muito bem. Ó, durante o intervalo, a Marcia cortou aqui tudo, cortou a cebola, cortou o pimentão, tudo picadinho, bonitinho, né? Aqui também, é o cheiro verde ou com isso? É o cheiro verde. O cheiro verde bonitinho. E agora ela vai ensinar a gente a fazer essa massa com o pão. Aqui, olha, tem os pães rasgados, tá vendo? Que a gente cortou aqui na mão. Isso vai pro liquidificador, Marcia? Isso, com leite. Então vamos ver como é que faz isso. Leite e sal. Cuidado que esse liquidificador tem vida. Tá bom. E ele funciona melhor no pulse, tá? Tá. Se você for colocando esse... Vou colocando aos poucos, tá? É, porque ele é meio doido. Então essa é a massa, eu não sabia, aí tem meio litro, tá? Tá. Essa é a massa, então, do vatapá? Isso. Caramba. Tem gente que faz com o trigo, mas eu prefiro o pão. Se precisar de mais pão, tem aqui também. Você pode fazer aí em casa? Depois eu queria que você mostrasse, Marcia, mais ou menos, qual é o ponto certo, né? Dessa massa aí, pra gente saber se falta mais pão. Tem pão de baixo tamanho, né? Verdade. Ele anda, ele anda. Ele tem vida. Vai, vai dar uma mexidinha, pra ele cair. Aí tem leite, pão. Por enquanto, só leite e pão. Depois que der mais uma batida, eu vou acrescentar o sal. Se ficar muito difícil de bater, a gente pode acrescentar mais leite, tá? Ou até mesmo água, tá, gente? Ah, é? Tá. Bom, depois eu me mostro o que você quer, pôr mais água. Pode pôr água nesse potinho aí, é? Pode pegar da torneira mesmo, não tem problema, porque é filtrado. Depois vai com pouco também. É, só pra terminar de bater. Tá, porque você achou que ficou muito bom, é isso? Isso, o liquiditador tá dando conta. Tá, entendi, tá muito forte. Vai começar a receita, pode dobrar também a receita, se a família for grande. O batapá rende bastante. Isso que eu ia falar, ela é uma receita que rende? Rende bastante. Olha lá, gente, como fica. Só que ainda tá um ralo. Ainda tá ralo? Vamos acrescentar mais um pão. Tá. Vou pegar aqui. Muito bem. E vai tanto temperinho, né? Tanta coisa nele. Tem como ficar ruim, né, gente? Leite, leite de coco. Fica uma delícia. Eu não sei porque eu cismei com camarão, acho que é porque tem uma outra receita que tem camarão. Sim, o batapá, ele é feito com camarão também. Muito bem. Se você quiser deixar ele aí, a gente bate no intervalo, você começa a fazer na prindadeira, não tem problema. É só porque a gente já mostrou como que é feito, né? Tá. Vou dar uma fritada. Depois a gente acaba de fazer com o tempo e eu mostro pra vocês o ponto certinho, tá? Agora você vai ligar, tempe. Isso. Ai. O que vai nessa panela? Agora vai colocar o azeite de dendê. Por que tem que ser o azeite de dendê, hein? É ele que dá esse toque todo especial? Ele que dá o toque, ele que dá o sabor também e a cor que a gente precisa. Tá, pode pegar a talher se você quiser na primeira gaveta pra mexer, se quiser pegar outro, pode escolher aí. Vou colocar o alho. Então esse que é o detalhe, é o azeite de dendê que dá esse gostinho diferente. Isso mesmo. Não é? Isso. Ai, que delícia. Vai ficar isso, gente. Pelo amor de Deus. Nossa, perfume. Vou terminar de bater. Tá bom, pode ir batendo aí. Vou pegar uma focada. Ele tá indo lá embaixo. Esse liquidificador, gente, ele é intempestivo. Ele não trabalha as segundas, ele não gosta muito, tá? Tá bom, tá? Um dia desse vídeo de gêmeos. Um dia ele tá bem, um dia ele não tá. Olha, ó. Você tem mais um pouco de água, tá? Pra limpar o alho e o alho. Desculpa, não chove, Mira. Desculpa eu. O que você vai pôr mais aí no azeite, além do alho? Vou colocar a cebola. Com os temperinhos. Isso. O pimentão também. Também. E o frango. Eu tava falando do... Depois que eu fritar todo o tempero, eu vou colocar o frango. Agora eu vou colocar a cebola. Eu tava falando do camarão. Se eu quiser, pode fazer de camarão. Pode, pode fazer de camarão. Eu tô cismada com esse negócio do camarão. Hum, pode. Ai, que perfume, gente. Quem não gosta de frango? Olha a cor desse azeite. Olha a cor desse azeite, gente. Que delícia. Que delícia. Vocês têm noção do que é isso? Que a Márcia cozinha desde os oito anos de idade. E ela tá aqui hoje na televisão passando pra vocês de casa a receita de família dela. Ou seja, é muito diferente, né, Márcia? Quando a gente entra lá, dá um Google, ai, vai tapar. E a gente escolhe qualquer receita lá. E aí? Agora tá no ponto, tá? Olha lá, gente. Esse aí é o ponto. Não tá muito grosso, também não tá ralo. Ele vai dar uma engrossada quando for pro fogo, tá? Tá, ele parece um... Um massa de bolinho, né? Não parece um bolinho de chuva? Um pouco mais limpo, né? É isso, verdade. Ó, vou pôr o sal. Depois a gente vai acertar aqui na panela mesmo. Perfeito. O pimentão vai agora ou vai depois? O pimentão já vai já entrar aqui. Só dando mais uma murchada na cebola. Mais uma murchadinha na cebola, né? Ó, já posso colocar já o pimentão. Ai, cheiro bom, meu Deus do céu. Aproveita, gente. Aproveita, se receita assim não chega toda hora na sua casa, não, minha filha. Não chega, não. E eu tô louca pra experimentar a sua empadinha, viu? Ui, meu Deus do céu, que delirinho isso. Ai, eu adoro empadinha. E eu sou que nem seu marido, não quero uma só, não. Não quero duas, três, uma vez. Sabe o que eu gosto de comer empada? Você não vai acreditar? Café com leite. E duas. Ah, vá. Eu também gosto. Eu acho que eu sou do norte, então. Não é nóis? Eu prefiro meu mesmo café com leite com empada do que um suco. Que delícia, eu também. Café com leite quentinho, empadinha quentinha. E a minha preferida com café com leite é de brócolis que eu faço. Ô, louco, mulher. De brócolis com bacon. E sem bacon pra quem é vegetariano, que eu fazia muito sem. Entendi. A gente vai deixar depois o Instagram da Márcia aqui, pra você ter aí e falar com ela da zimpadinha também. Isso mesmo. Muito bem. Enquanto você pica o tomate aí, as coisas estão no fogo. A gente já mostra pra você. Vamos lá. Fazendo a diferença de hoje, você vai conhecer um projeto muito bacana aqui de Rio Preto e vai se emocionar com a gente. E hoje eu vim aqui até o bairro Jaguaré de São José do Rio Preto e conheci um projeto de karatê muito legal. O que é o karatê, pro pessoal de casa que não conhece? O karatê é uma luta, né? É uma arte marcial. E nós treinamos como esporte. Traz o benefício de qualquer esporte. Não tem contato físico. Falar, ah, o karatê é só pra meninos, né? Não, é pra todo mundo. Qualquer idade, menina, menino, todos estão aptos a treinar o karatê. Que idade a pessoa já pode começar a fazer? É com cinco anos de idade. Com cinco anos. Já é uma idade boa, que já tem uma coordenação ali, consegue fazer os movimentos? Sim. O objetivo é trazer disciplina, coordenação motora, atenção e melhorar a persistência no treinamento. E como é que você começou esse projeto aqui? Quando você começou a dar aulas pro pessoal, pra comunidade? Antes da pandemia, né? Começamos a treinar pra fazer exercício, porque precisamos fazer qualquer tipo de exercício. O importante é fazer o exercício. E o que muda na vida dessas crianças que começam a fazer karatê? O que que, além do esporte, né? Porque eu escuto muito falar que karatê aumenta a disciplina, a atenção das crianças de quem pratica o esporte. A disciplina. Sempre visando a disciplina, a educação, a persistência, porque a arte marcial é difícil. A pessoa que vai fazer uma arte marcial é porque ele gosta muito, porque é muito difícil uma arte marcial. E quantas pessoas você atende aqui? Quantas pessoas já passaram aí pelas suas aulas? Você tem uma ideia? Ah, passou bastante, umas 150 pessoas, né? Hoje nós estamos com umas 30 pessoas treinando. Então, o karatê foi muito importante pra mim, porque me ajuda bastante na escola a falar. Porque antes eu era gago, então agora eu aprendi a organizar as ideias, a não ter mais a timidez. O trabalho de escola é muito crucial isso. Os campeonatos também ajudam bastante a regular-se a ansiedade. E quem quiser participar, quiser conhecer o karatê, vir aqui conhecer o projeto, tá aberto? O pessoal pode vir aqui conhecer? Sim, é pra todo mundo, é aberto pra toda a população, né? Estamos abertos de 5 até 105 anos, né? Não tem idade. Muito bem! Toda segunda-feira tem fazendo a diferença, um quadro mais maravilhoso do que o outro, né? E eu estou aqui no Prosa da Cozinha, junto com a Marcia, fazendo vatapá. O que tem nessa panela, Marcia? Azeite de IV, cebola, alho e o tomate. E o tomate você pode agora. E agora vai entrar o cheiro verde e o coentro, tá? Certo. E você já vai jogar a massa? Eu vou jogar primeiro o frango. Esse franguinho. Isso, o frango já vai... Vai misturar tudo na panela, gente. É que aqui na sua casa você vai fazer com o tempo, né? Aqui a gente está fazendo uma escorridinha pra mostrar pra você só o passo a passo, né? Esse frango já está cozido e já está temperado, tá bom? Eu já fiz isso logo cedo. Pode cozinhar ele só com alho mesmo, alho e sal. É, foi o que eu fiz. Foi o que eu fiz. E o coloralzinho. Meu Deus, só assim que está bom o negócio, hein? Cheiro, né? Que delícia. E o coentro faz toda a diferença aqui, tá? Faz, faz. Quem não gosta, não precisa colocar, tá? Ai, mas... Então é melhor não comer o vatapá, né? É, melhor. Porque o vatapá é isso, gente. É o azeite de vender, é esse cheiro gostoso. Verdade. Nossa, que coisa boa. Agora já vou... Colocar o frango. Isso. Perfeito. Colocar a massa. Como fica bonita essa massa, gente. Que coisa. Se você falasse, eu não ia acreditar que era pão com leite, né? Esse pão pode ser amanhecido, Márcia? Pode ser amanhecido, tá? Se ele for amanhecido, o ideal é deixar de molho de um dia para o outro, mas a noite, né? Deixar a noite de molho. Pode pôr ele na pica. Com o leite. Põe na geladeira e aí no dia seguinte você vai fazer seu almoço e já... Já vai estar mais molhado. Já vai estar molhinho, né? Porque quando ele for amanhecido, ele está mais durinho. Quanto tempo eu tenho que deixar ele agora aí? De cerca de 10 a 15 minutos. Tá, para cozinhar tudo isso, né? Para essa massa aí cozinhar. Então acaba de mexer aí, eu vou chamar o intervalo e daqui a pouco a gente mostra mais para você. Participa do programa, hoje tem promoção, meios de 49. Queria muito que você estivesse aqui para sentir o cheiro desse vatapáquina delicioso. Olha que massa mais linda, gente. Mas antes de mostrar como é que está e se já chegou no ponto e tudo mais, Se você mora em Rio Preto e região, conheça junto comigo os prêmios do Saúde CAF dessa semana. No primeiro, segundo e terceiro prêmio tem 10 mil reais em cada um deles. Depois, no quarto sorteio, são 200 mil para você concorrer e mais 30 giros da sorte de mil reais. O sorteio acontece dia 18, o título custa só 5 reais essa semana e cedendo o direito de resgate, você ajuda o Hospital de Amor. Então, bora lá comprar o seu? Muito bem, meio dia 52 e gente, eu quero te dar, presente do SBT e você, um par de ingressos para o Hotbit em Olímpia. Legal, né? Um dos maiores parques aquáticos aqui do Brasil. E para você participar, é só você mandar o WhatsApp para a gente nesse número que está aqui embaixo, com o seu nome e com a sua cidade, dizendo que você quer participar da promoção e tudo mais. A gente vai pegar esse número, vai colocar numa urna e eu vou te ligar no último bloco. Porém, você não pode atender dizendo, alô, você tem que atender dizendo assim, eu quero ir para o Hotbit com o SBT e você. Legal, né? Então vai, participa, a gente está esperando o seu WhatsApp agora. Vai, 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 vai. E vamos dar uma olhada como é que está essa massa, Marcinha? Você teve que acrescentar mais alguma coisa aí? Não, por último agora vai ser o leite de coco. Perfeito, então deixa agora no fogo. Vamos deixar um pouquinho para ele, tem que ficar mexendo ele ou não? Tem que ficar porque ele pode dar uma empelotada. Esse daí é a textura certinha? Não, ainda não, ele vai ficar mais cremoso. O leite de coco aí é assim mesmo? Isso, é assim mesmo. Tá. Quando ele dá o leite de coco, ele vai... Aí que vai dar o tchan. Isso. Muito bem. Então, enquanto ela mexe mais um pouquinho o nosso vatapá, hoje a Jogato vai falar para a gente sobre os mitos e verdades dos alimentos que emagrecem. Pode rodar. Boa tarde, Mira. Tudo bem com você? Boa tarde, maravilhosas. Que prazer estar aqui com vocês, né? Mais uma segunda-feira no nosso quadro Poderosamente. E um tema muito pedido por você é... Ju, fala aí, né? Quais alimentos me ajudariam a emagrecer mais rápido? Alimentos que emagrecem, alimentos que engordam. Será que existe isso? Então é sobre isso que nós falaremos no quadro de hoje. A verdade é que não existe, né? E isso é uma lenda. Alimentos que emagrecem, alimentos que engordam. O que é importante que você entenda a partir de agora? Que todos os alimentos, eles são compostos, tá? Por algo, né? Que são nutrientes, tá? Que são, sim, químicos, conservantes. Então é importante que você entenda quais escolhas alimentares você vai começar a fazer que são mais saudáveis e ajudam na sua saúde, ajudam o seu bem-estar, ajudam o seu estado emocional. E alimentos que prejudicam você, né? Que causam processo inflamatório, que causam problemas intestinais, problemas de pele. Então, quando você sabe as escolhas que você deve fazer a partir do conhecimento que você adquiriu, você começa a entender que, opa, não quer dizer somente sobre emagrecimento ou sobre engordar. Sempre que eu escolho alimentos que ajudam a minha saúde a caminhar um caminho de mais saúde e bem-estar, eu estou permitindo que a minha gordura vá embora. Então aí você não precisa mais ficar presa nessa ideia de dietas que te aprisionam, né? Em papéis de dieta onde você conta e pesa alimentos. Eu quero que você comece a pensar sobre os alimentos e você vai entender que alimentos que são mais saudáveis, mais ligados à natureza, alimentos mais da natureza possível, eles têm ali na sua composição, né? Bons nutrientes que dificilmente, que na verdade não vão causar compulsões alimentares, né? A própria junção de carboidrato e gordura, ela não está tão presente na natureza a ponto disso causar em você algum tipo de compulsão, de excesso, né? É difícil, imagina alguém falar assim, olha, eu estou viciada, né? Do quê? Estou compulsiva em cenoura, né? Não existe isso. Estou compulsiva em que? Em banana, não, não existe isso. As compulsões normalmente são causadas por alimentos industrializados. E aí que eu quero trazer agora pra você um conhecimento que você nunca vai esquecer, né? Alimentos industrializados são compostos, são insumos, são misturas, né? De vários ingredientes ali ultraprocessados com adição de vários químicos, corantes e conservantes para que aquilo, né? Emite um alimento saudável ou um alimento natural. E aí, naquela junção, né? Naquele mix que tem ali daqueles alimentos industrializados, né? Acaba existindo um excesso de açúcar, um excesso de sódio, né? Coisas que vão deixar ali o seu paladar viciado pra você querer cada vez mais aquilo. Então, consequentemente, são alimentos que vão também, que tem uma tendência maior a te causar compulsões. E aí você fala assim, Ju, por que eu não consigo emagrecer comendo alimentos industrializados? Eu sinto fome todas as horas, porque eles são rapidamente absorvidos, eles te dão um prazer momentâneo, porém eles não têm uma carga nutricional importante. E aí, exatamente daqui uma hora, duas horas, você sente uma fome de novo. E aí você já está habituado a comer esses alimentos que te dão esse prazer momentâneo muito rápido, né? Esse prazer rápido. E aí você quer comer cada vez mais aquilo. Talvez a sua família também esteja viciada nesses alimentos. Então, se você quer agora, Ju, uma lista de alimentos que vão me ajudar a emagrecer, alimentos que emagrecem, eu diria pra você, comece a partir de agora a limpar o seu armário, né? Não tem ali alimentos industrializados mais, né? Parta para refeições ricas em saladas, muitos verdes, né? Saladas coloridas, né? Com cenoura, várias folhas, pepino, tomate. Então, faça aí, invente mix de saladas, tá? Coma isso à vontade. Legumes, né? Variedade de legumes. Ali estão presentes vitaminas essenciais, fibras que vão ajudar no seu intestino. Esses alimentos também têm uma grande quantidade de água. Então, são alimentos importantes pro seu corpo. E aí, uma porção de proteína, então pode ser proteína de carne, qualquer tipo de carne. Então, são alimentos que vão te trazer mais saciedade, bem-estar e vão repor no seu corpo aquilo que você precisa. E eu te dou absoluta certeza que ao consumir alimentos da natureza, né? Que trazem essa reposição nutricional, você já não sente tanta fome. E aí, você vai abrindo mão daqueles alimentos que te causavam compulsão, que faziam com que você aculasse cada vez mais gordura. E também, diria pra você, comece a hidratar o seu corpo. Você precisa aí, no mínimo, de 2 a 3 litros de água por dia. Isso ajuda na limpeza do seu organismo. Eu gosto muito de usar essa frase, né? Lavar o seu corpo por dentro a partir da quantidade de água que você consome. Lavar o seu corpo por dentro a partir da quantidade de fibras que você come através dos vegetais. Isso ajuda muito no seu intestino, tá? E ajuda aí também no seu emagrecimento. Eu convido você pra conhecer o programa Power 90. Esse programa nasceu na minha história de vida. onde, através desse método, eu emagreci 15 quilos em 90 dias. E, até agora, já foram mais de 15 mil mulheres em mais de 50 países vivendo esse caminho. Não só mulheres, não, tá? Qualquer pessoa pode viver esse caminho. E se você quer conhecer mais sobre esse programa, eu quero que você vá lá no meu Instagram agora, arroba a Dra. Juliana Gato, pra conhecer e pra viver essa transformação na sua vida em todas as áreas. Ju, Gato, uma querida, né? Sempre com dicas ótimas pra gente começar a semana muito bem. Um beijo pra você, viu? E agora, essa massa já está linda, maravilhosa. Vai ficar mais ainda, né, Marcia? E isso já está bem cozida, tá? Pra poder tirar o gosto de pão. Agora eu vou acrescentar o leite de coco. Tá. É, sabia que isso me preocupou um pouco? Falei, meu, e será que não vai ficar com gosto de pão? Não fica, então? Não, não fica. Se cozinhar bem, não fica. Tô colocando aos poucos, pra não fazer bagunça. Olha, ela fez bagunça. É, porque ela espirra, né? É. Não tem jeito, não tem jeito. E eu vi que você pediu, Marcia, um leite de coco de uma marca legal, né? Uma marca boa. Sim, tem que ser de qualidade. Isso faz toda a diferença. Faz muita diferença. O sabor é outro. É mesmo? Isso. Tem que ser um leite de coco que seja mais consistente, não aqueles ralos. Às vezes o barato sai caro. Sim. Vai economizar... A receita não fica boa. É, vai economizar um real, dois reais e vai estragar tua receita. Olha lá. Também tem meio litro aí, tá? É um vidro daquele grande. Hum, minha nossa senhora. Coisa linda. Você serve o vatapá com o que, geralmente? Com arroz. Arroz branco. Isso, arroz branco. Ele entra meio que no lugar do feijão, vai. Isso, isso. O feijão da mistura, né? Da mistura, porque ele tem o frango lá no meio, ele tem tudo, né? Isso. E uma dica importante, se por um acaso você quiser fazer o vatapá com o camarão, a Marcia falou pra não colocar ele antes, como o frango. Colocar ele sempre por último, né, Marcia? Isso. O saldo fica duro. Fica borrachudo, né? É. Ó, o leite de coco foi todo, tá? Tá. Pode pôr, pode pôr que é mamãe igual. Mãinha gosta! Mãinha gosta! Olha que delícia que tá isso, gente. Ai, 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 ai. No próximo bloco a gente vai experimentar esta delícia. Tá legal? Que cheiro bom, que cheiro bom. Espero que você esteja gostando aí de casa. E eu já volto já. Vamos pra um rápido intervalo. E agora eu já voltei aqui no estúdio pra dar um recado especial pra você de casa. O Instituto Proa abriu 4.500 vagas para cursos online gratuitos que preparam jovens de baixa renda entre 17 e 22 anos para o mercado de trabalho. O processo seletivo para o curso da plataforma vai até o dia 18 de dezembro. E pra participar é necessário realizar a inscrição no site. O endereço tá aqui embaixo pra você, tá bom? E passar por três etapas. As aulas online terão início no dia 16 de janeiro de 2023. E, gente, é uma ótima oportunidade pra começar o ano ganhando conhecimento e se preparando pro mercado de trabalho. Aproveita e vai lá conhecer as inscrições. Estão todas no endereço aqui de baixo. Tá bom? E se você aí de casa participou da promoção show de prêmios e quer ir lá pro Hot Beat, vem aqui comigo porque chegou a hora de eu ligar pra você a nossa Rena. E aí, ó. Segundou, minha gente. Tudo bom, Marquinhos? Certinho com você, Miriam. Tudo bom, graças a Deus. Você também trouxe o nosso telefone, trouxe tudo bonitinho. Estão aqui os números. Tava anotando até agora os telefones. Gente. Isso aqui pra provar isso. É muita gente. Olha aqui. Presta atenção. Todo mundo quer pegar a marquinha nesse fim de ano, ficar com o tronzo do verão, no Hot Beat. Então pode suar os tambores aí, que eu vou fazer um sorteio, hein? Vou escolher um número aqui. Esse aqui. De quem será? Esse aqui é o Energista na minha mão. Esse aqui que eu quero. Deixa eu ver. Vem cá. Ai, eu tô tão feliz. Sério. Eu sou toda noite que eu tô sorteando o prêmio pra minha família. Escolhi um só. Escolhi um só. Não pode. A gente é honesto. Vamos lá. Mas pelo menos é da família que estamos assistindo, né? Opa! Presta atenção. Quem participou? Ai. Quem participou? Sabrina. Sabrina. E ela é de onde, Miriam? Sabrina de Rio Preto. Ah lá. Você que chama Sabrina e mora em Rio Preto. Atenção, Sabrina. Final do telefone, 89. Preste muita atenção. Fica pertinho do seu celular aí, que o Marquinhos vai ligar pra você agora e você tem que atender. Quero ir pro Hotbit com o SBT e você. O número chamado não existe. Ó, como que não existe, mulher? Tá doida? Eu, hein? Digitou certinho. Certinho. Vamos ver. Ai. O número chamado não existe. Por favor, verifique o número de escado e pede novamente. Sabrina. É esse telefone mesmo, cara. É esse mesmo. Então, Sabrina, perdeu sua chance. Dá tempo de ligar pra mais uma pessoa. Vamos ver. Às vezes tem aquela coisa. O número do WhatsApp é diferente do número de ligação. Então, você que participou tem que mandar pra gente o número de ligação de chamada, viu? Não esqueça. Não é só do WhatsApp. Lúcia de Birigui. Opa! Presta atenção, Lúcia. Vamos ligar pra você agora. Final do telefone 91. Lúcia já sabe que tem que responder, hein? Não vai dar a bola fora. Vai, Lúcia. Pera aí. De novo. Discando pra Lúcia. Lúcia, fica esperta aí. Chamando. Atenção, Lúcia. Atende direitinho. Vamos lá, Lúcia. Vai que é sua. Chamando, chamando. Chamando, chamando. Vai, Lúcia. Atende. Quero ir pro Hotbit com SBT em você. Vai, Lúcia. Gente, eu vou ter um infarto? Eu também. Ninguém vai ganhar hoje. Sou muito novo pra morrer de infarto no coração? Lúcia, atenta o telefone, Lúcia. Meu Deus. Mãe, gente. Não acredito. A pessoa manda o telefone e depois não atende. Tirando a chance de... Vai, Lúcia. É a segunda tentativa, cara. Grave teu recado agora. Poxa vida. Lúcia, o SBT em você te ligou, mas você não atendeu. Dá tempo de sortear mais uma pessoa ou não, produção? Gente, esse... Muito rápido. Vai. Vamos lá. Sorteia aí, mira. Bora. Muito rápido. É duas vezes o WhatsApp. Opa, mais um de Rio Preto. Mais um de Rio Preto. Robson. 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 Vai. Quase que eu falo o... Final do telefone, 58. Presta atenção, Robson. A chance é tua, hein, Robson. Olha, mas hoje a galera tá com... Se não for esse, ninguém vai ganhar hoje. Vai, Robson. Atende direito. Eu quero ir pro Hotbit, SBT e você. Aê! 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 Uhul! Quase, quase, homem que deu uma engasgada aí, hein? Parabéns. Nossa. Eu orei muito, hein? Opa! Mas... Eu tô assinando com eles que não aprendeu o telefone. Tá vendo? Deus santo é forte, hein, amigo? Poxa vida. Terceira, na terceira chance. Robson, meus parabéns. Fica na linha, a produção vai falar contigo, tá bom? Um beijo. Obrigada. A gente tem a fé, a fé é mais voltante. Muito bem. Muito obrigada. Com certeza. E eu vou lá pra cozinha comer meu batapá. Vai lá, guarda um pouquinho pra mim, papapá, por favor. Guarda agora. Quero experimentar. Já tentou descascar um tomate, picar um tomate com uma faca cega? Ó. Muito bem. Já estamos aqui. Já tô pedindo pra ela servir a gente. Ai, cansei. Pois é, verdade, né? Deu certo o nosso papai, Nacídia? Deu muito certo. Coisa boa, hein? Gente, como a Márcia disse, o ideal é você servir com arroz, tá? Mas aqui, como nós estamos só provando pra ver, né, qual é o sabor e tudo mais, a gente vai provar assim num pratinho pequenininho. Põe pra você também, meu bem, pra você comer comigo. Hum, mas tá um perfume. Mas tá um perfume aqui. Você pode me dizer se dá pra congelar ele, Márcia? Dá pra congelar, sim. É? Você costuma? Sim, como só eu e meu esposo que come, quando eu faço, meu rende bastante. Então congelo, você pode congelar em porções, tá? Olha aqui, gente, coisa mais linda. E você pode levar depois pro fogo com um pouco de leite mesmo, ou leite de coco, se você tiver. Só pra dar aquela amolecidinha. Isso, Gavinha, essa consistência. É legal. A consistência dele. Não, realmente, misturar com ele com arrozinho branco, feitinho na hora ali, é tudo que bom, né? Claro. Vamos experimentar? Vamos experimentar. Você tem alguma dúvida que isso aqui vai ficar bom, gente? Eu não tenho nenhuma. Nenhuma. Essa mulher, minha filha, na cozinha, ela arrasa. Nossa, nossa, que delícia. Márcia do céu. Gente, vocês não tem noção do que é isso. Ó, se você não gostar de coentro, você tá perdido. Não faz, não come. Tem que ter coentro. Prevalece o tamanho. Não, 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 não. Prevalece muito o sabor do coentro. Uhum. Hum. 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 Eu vou ser sincera, que eu não te falei, eu tava meio assim, porque eu tava meio cismada com o pão. Ficar aquele gosto, ficar o gosto, sabe? Do pão, assim, meio estranho. É, mas não, gente, não fica. Ele fica com gosto de coentro, tá? Marcia, fala nesse microfone aqui, que o teu tá meio mudo aí. Aí. Marcia, eu quero agradecer você por estar aqui. É, mais uma coisa. Eu quero que você faça uma baita de uma propaganda agora. Tem 202 cidades vendo você. Se desse tempo de pegar a empada dela, será que dá? Dá tempo de pegar? Eu quero mostrar a sua empada na televisão, pra você ficar famosa. Pra você vender, pra você falar pro pessoal, gente, pelo amor de Deus, para de encomendar, que eu não aguento mais. Pode encomendar? Pode sim. Na verdade, eu tenho todos os dias a pronta entrega, né? Então, quando o cliente pede, eu já tenho praticamente na mão. Nossa, que coisa boa isso aqui. Entendi. É? Isso mesmo. Fim de ano, Natal. Isso. Pode tudo. Aqui, ó, que ela trouxe. Tem todo carinho pra gente. Obrigada, Bárbara. Deixa eu falar empadas da Márcia. Isso. Olha que gracinha. O capricho. Eu acho que a gente tem sempre que valorizar as pessoas que trabalham com amor, com carinho. Olha só que gracinha. Se o marido dela aprovou, gente, vocês não tem noção. Eu vou começar os quatro de uma vez com o meu café com leite. E esse aqui, o que você faz também? É uma empadinha doce, né? Ah, essa é empadinha? Isso, é uma massa feita com a massa da empada, né? Essa casquinha. Agora entendi. Esse é leite ninho, tá? E a outra é de brigadeiro gourmet. Vocês não vão perder isso não, né, gente? Vai lá, segue a Márcia no Instagram. Vai, Mirafilizola. Olha aqui a massa, como ela falou. Massa quebradiça. É a massa de empadinha mesmo, gente. Que gracinha. Márcia, que Deus abençoe você, o seu trabalho. Muito obrigada por ter vindo, tá bom? Obrigada a você. Até a próxima, se Deus quiser. Obrigada, tchau. E a semana só está começando. Tem muito mais SBT e você fica por aqui. Amanhã tem mais prêmio, tá, gente? Se liga. Beijo, tchau. 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 Música Música